E todo mundo que não torce pro Flamengo nota que isso acontece, mas quem é flamenguista acha que não. Eu vi o Sereto falando depois que ele saiu da Globo numa entrevista que realmente puxava um pouco mais de saco pro Flamengo, tinha uma recomendação mais ou menos. Você sentia isso lá? Como é que era essa história, a relação da Globo, do grupo Globo com o Flamengo? Tinha muito puxa-saquismo? Vocês eram orientados a fazer alguma coisa? Não. Ou era todo, era Flaprés mesmo? Não, nunca, nunca nós fomos, nunca eu fui orientado a torcer pra um time do Rio, pra torcer pra um time de São Paulo, ou pra falar bem, nunca. Isso nunca aconteceu comigo, nem com o Flamengo. Mas não é só a Rede Globo, é a Band, é o SBT, é a Rede TV, é o Grupo Tati, são as emissoras. Por quê? O Flamengo tem o maior número de torcedores. O Flamengo gera por si só uma quantidade de dinheiro, e futebol é business, futebol é negócio, virou negócio. Com a maior torcida, tem a maior audiência, você vende mais fácil o seu produto. Então, essas circunstâncias geram normalmente essa tendência de você acompanhar o Flamengo. Quando você tá acompanhando o Flamengo, você tem o maior público em termos de audiência. Por quê? Você tem ali a maior torcida, e as outras torcidas torcendo contra o Flamengo. Sim. Entendeu? Porque a maior torcida do Flamengo é a torcida do Flamengo. Então veja a audiência que isso gera. É. É.